Sejam bem-vindos a mais uma nova história gameplay aqui no canal Mundo dos Dinossauros Já deixa o like aí nesse vídeo, pois o vídeo de hoje está muito hilário mesmo Então se inscreva pra gente poder crescer cada vez mais Por favor galera, o meu canal oficial, o canal da Letty, está aí na descrição E o canal do Rodrigo Recifiche também Clica aí, já vão fazer uma visita lá, porque tem vídeos todos os dias muito legais Tenho certeza que vocês vão adorar Então acompanhe o vídeo de hoje até o final, que está muito legal E se você aí de casa, que está do outro lado da telinha, adora as histórias da Letty Deixe embaixo nos comentários, hashtag Eu adoro as histórias da Letty, que eu estarei dando o meu coraçãozinho E vamos nessa Deixa a minha parceira em paz Eu falei pra você não se aproximar dela E mesmo assim você insistiu E agora aguente as consequências Seu tiranossauro Aguente as consequências Eu falei pra você não se aproximar da minha queridíssima parceira Ela Eu confio de olhos fechados E ela estava incomodada com a sua presença Eu sei que você estava ameaçando ela Eu sei que você é o ex dela, mas já acabou Será que você não percebeu que ela não te ama mais? Se ela está comigo é porque ela não te ama, seu inútil Será que você não percebeu isso? Você agora vai ter o que merece, seu tiranossauro Tome aqui Eu estou com sangue nos olhos porque eu perdi a paciência A minha parceira estava incomodada com a sua presença aqui E você tem a maior cara de pau de voltar aqui Pronto parceira, meu amor Você está melhor Nossa Ainda bem que eu consegui chegar a tempo Eu não vi a hora Quase que eu via ele te agredindo Quase que eu via ele te machucando Ai, eu estava com muita raiva Eu estou muito nervoso, parceira Ah, parceira, me perdoe pelo meu estado Eu sei que você nunca me viu nessa situação Mas quando mexe com você Eu fico muito nervoso Eu fico numa situação que eu não consigo me controlar Parceira, você me perdoa? Eu tive que fazer isso Senão aquele tiranossauro não iria te deixar em paz Calma, parceiro, calma Eu também estou nervosa Mas eu percebi que você é o meu herói Eu não vivo sem você, parceiro Eu não vivo Ele todos os dias vinha me perturbar Ele não me deixava em paz Até que hoje ele estava muito nervoso Porque ele queria porque queria Que eu ficasse com ele Mas eu te amo Eu não gosto, eu nunca gostei dele Foi um passado que já passou E ele não entendia, parceiro Ainda bem que você chegou bem na hora Ele estava tão nervoso Quando eu falei pra ele que eu não amava ele Que eu amava você Ele ficou nervoso e iria me bater Ai, nossa Quase, quase, parceiro Mas você chegou bem na hora Vamos sair daqui, parceiro Eu não estou me sentindo bem nesse local Vamos para outro lugar Vamos caminhar por aí Aqui o clima está pesado Você tem razão, parceiro O clima aqui está pesado Vamos dar um fora daqui Ah, você teve o que você mereceu Ah, você teve o que você mereceu Deixa ele aí, mortinho da Silva Porque a qualquer momento Alguma criatura fomenta vai sentir o cheiro da carne E vai se aproximar Ele tem que apodrecer mesmo Ai, parceira Opa O que foi isso? Eita Você viu, parceira? Meu Deus do céu O que foi que caiu aqui? Parceira, cuidado O que é isso? Meu Deus Ah, é cão da lua, parceira Olha, parceira Vamos caçar ele, vinha A gente nunca caçou um cão da lua E hoje vai ser a primeira vez A gente caçar um cão da lua Nossa, eu confesso que eu tomei um susto Eu vi um negócio gigantão assim pulando Opa Ei, cão da lua Volte aqui Cão da lua Eita, parceira A gente não pode perder ele Olha, ele está atacando ali Uma criatura Caiu ali, vemos? Vamos Somos tiranossauros Somos um pouco lerdos na caminhada Mas a gente vai conseguir Cão da lua Eita, parceira Cadê o bichão, cara? Meu Deus do céu Olha ele lá Vamos, parceira Eita, Berg Ele ainda não viu a gente Mas se ele ver, ele vai querer atacar Vem aqui, ó Aqui, tiranossauro Opa Aqui, cão da lua Ah, parceira Eu confesso que eu estou nervoso Preciso caçar esse cão da lua Eu preciso Cadê, cara? Ele Parceira O cão da lua está Ali, ali Vamos, vamos Caraca, meu Ele plana muito alto Eita, Berg Ele está atacando Pronto Agora a gente consegue Vamos, vamos Anda, anda Temos que ser rápido Corre Vamos, vamos Aqui, chegou Chegou Se a gente dar uma bocanhada nele A gente consegue Tome aqui, cão da lua Ha, ha Eu acertei ele, parceira E agora ele vai querer nos atacar Ele congelou o Saurópodes Coitado Não, parceira Não ataca ele não, cara É o cão da lua Que está aqui me atacando Ele vai querer me congelar Ah, cão da lua inútil Olha ele aqui Vem me Oh, ele vai congelar a minha parceira, cara Não Oh, congelou a minha parceira E matou o Saurópodes Eu te falei, parceira Eita Tome aqui Seu cão da lua Deixa a minha parceira em paz Sai, cara Vamos, parceira Não, não arreda, não Ele vai voar Ele vai planar Quando ele perceber Que ele está ficando ferido Ele vai Planou, planou, parceira Cuidado Senão ele vai te congelar Eita, berga Ele está soltando a fumaça Ai, meu Deus Cuidado E a parceira não desiste, cara Ela Eita, berga Vem, seu cão da lua Onde você pensa que vai, cara Eita, berga Ele está querendo me congelar E a minha parceira não para, cara Olha, para lá, cara Vamos, parceira Você é bem insistente E você não arrega mesmo Vamos Isso Ataque Vai A gente consegue, parceira Não desista A gente consegue Eita, planou novamente Mas Eita, cara Congelou Me congelou Ai, nossa É terrível Esse gelo Arde É bem estranho Venha Venha Ele planou novamente Vai Tome aqui Parceira, não arreda A gente tem que acabar Com esse cão da lua Nossa, cara Ele está ficando ferido Parceira Vai Isso Não deixa não, cara Ele congelou Minha parceira Nossa É terrível, cara Ele voltou de novo Vai Ataque Isso Ai, derrubei a árvore E a minha parceira Continua atacando E eu vou ajudar ela Porque Somos Invencíveis Haha Cadê ele? Ele vai voltar, parceira Não precisa ir não, parceira Ele volta Olha lá Ele quer atacar A minha parceira Porque percebeu Que a minha Bocanhada É bem mais pesada Tome aqui Cadê ele, cara? Cadê ele? Ele congelou Berg Tome aqui Nossa, cadê ele? Parceira A gente já matou ele É, eu acho que a gente conseguiu matar ele Ele sumiu Provavelmente A gente conseguiu matar, parceira É, conseguiu ver Se a parceira já se acalmou É sinal de que Parceira Você comeu A carcaça Do cão da lua Não deu nem tempo De eu ver ele morto Meu Deus do céu É O dia está passando rápido Logo, logo Vai anoitecer E olha O que eu vejo Ali na frente Um tiranossauro Alpino O nosso Grande Terrível Inimigo Olha lá, parceira Cuidado Cuidado Eita Berg Meu Deus do céu Parceira Eu acho que eu não vou atacar não, cara Eu não vou atacar Não vou mesmo Ali É o meu terrível inimigo, cara E ele está atacando O pobre Sauralford Será que ele não tem pena? Ele tem que atacar Criaturas carnívoras Que São fortes Ah não, parceira Eu não aguento ver aquilo Eu preciso proteger Eu não gosto de atacar Os herbívoros Criaturas inocentes Indefesas Que não tem coragem De machucar E apenas se defender Ah não Seu traque Por favor, cara Ai, vem ele Venha, seu albino Eu vi muito bem Venha Parceira Cuidado 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 Que o albino Está aterrorizando Aqui na floresta O albino Está aterrorizando Aqui na floresta Ah, quem você pensa Que caraca Ele é muito forte Não, parceira Eu não vou conseguir Ele não vai Parceira, por favor Deixa Solta Deixa Estegossauros Não, parceira Deixe comigo Ele é muito forte Cara Eu já sou Bem mais experiente Que você Parceira Eu consigo Acabar com ele Não Tome aqui Não, não, não Parceira Vamos embora Daqui Parceira Vamos embora Não Não, parceira Por favor Cara Esse albino Ele está ficando ferido Mas a minha parceira Também está Não, parceira Ela é uma heroína Cara Ela faz de tudo Para colar comigo Ela cola comigo Em qualquer caçada Cara Isso sim É parceria Meu Deus do céu Mas esse albino Está soltando Uma fumaça Terrível Que está acabando Deixando a minha parceira Intoxicada Tome aqui Parceira Por favor Não coma Carne Desse Rex Não coma Carcaça dele Por favor Pode te fazer mal Por conta do poder dele Pois não somos Igual Não, parceira Não Não Eu falei para você Cara Não coma Carne dele Ele é um albino Ele tem fumaça Felizmente A Rex Comeu a carne Do tiranossauro Albino O poder dele A fumaça Pode acabar Correndo Todos os órgãos Dela Dentro dela Ele está Desesperado Pois ele avisou Para ela Não comer A carne Do albino E agora Ele precisa Urgente Fazer algo E ele tem Uma missão Para poder salvar A sua parceira E se vocês querem Ver a continuação Dessa história Que está legal Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho Até as próximas E beijos Tchau 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 Tchau